Mas nada melhor do que ir até à barragem do Alquivo a molhar os pezinhos naquela água fresquinha, maravilhosa. Então vamos todos dançar até à Lídalus. Vai lá! Adiós, ó casas branquinhas, ruas, tritinhas, quintais e hortas. Adiós, lá dos paixinhos e erros aos ninhos, são coitas mortas. Adiós, ó vida, pousar e adiós, lugar, eu nunca esqueço. Eres pequena, alemães, dizem os tais que é um progresso. Ficas na minha memória, passo à história, já não seduz. Porém, enquanto eu viver, não te vou esquecer. Aldeia Luz Virou! Perde dançar, vai lá! A aldeia da Luz agora chegou a hora da despedida Eu nunca mais te irá ver e nem vai nascer em ti mais vida. Em nome do que há de vir, tu vais partir, além que leva. Fala, diz adiós, ó mundo, que vais para o fundo dos lados de Alquivo. Ficas na minha memória, passo à história, já não seduz. Porém, enquanto eu viver, não te vou esquecer. Aldeia Luz Alhos, coentros e sal Também se faz com o poejo, este comer que é o final. Nasceu no baixo a leitejo, depois dos alhos pisados. E com a água a prever, ponte-se o pão aos bocados. Já pronta, vamos comer, é fácil fazer, dá pouco trabalho. Em água a prever, coentros e alho, coentros e alho. E água a prever, dá pouco trabalho. E é fácil fazer, é fácil fazer, dá pouco trabalho. Em água a prever, coentros e alho. Coentros e alho, e água a prever, dá pouco trabalho. E é fácil fazer, bora! A ricaçorna! Com o panito bem duro, e rabo a não acompanhar, O azeite bom e puro, não há melhor paladar. A sorda de bacalhau, com azeite ou despisadas. Também não é nada mau. Com umas sardinhas assadas, é fácil fazer, dá pouco trabalho. Em água a prever, coentros e alho. Coentros e alho, e água a prever, dá pouco trabalho. Coentros e alho, e água a prever, dá pouco trabalho. E é fácil fazer, dá pouco trabalho. Em água a prever, coentros e alho. Coentros e alho, e água a prever, dá pouco trabalho. E é fácil fazer. Boa! Mais nada, assim é que é. Gente boa, muito obrigado!